E em Araraquara, o transporte público é alvo de reclamação. Segundo os usuários, a empresa responsável alterou as linhas do bairro, unificando a rota que atende os moradores do Vale Verde com a da Alberto Roxo. A retirada dos pontos, a falta de informação sobre as alterações, o itinerário, o atraso dos ônibus e a superlotação são algumas das reclamações. Os usuários já se mobilizam para mover uma baixo assinado. Eles tiraram os ônibus, tiraram os pontos e não avisaram ninguém. Foi do dia para a noite, assim, e quando nós chegamos no dia seguinte já não tinha mais condução. Não estão deixando a gente entrar dentro dos ônibus, porque estão hiperlotados, né? Estão deixando cadeirantes para trás, não tem ponto mais para a gente ficar. Nessas calçadas, como um cadeirante vai descer? Como uma pessoa de idade que usa bengala vai descer? Uma mãe com um carrinho? Eu acho que antes de ter mudado, eles deveriam ter vindo e visto toda a estrutura. Depois eles deveriam ver uma rota, alguma coisa. Primeiro eles deveriam ter analisado o bairro e feito uma infraestrutura. A empresa de transporte não se manifestou até o fechamento desta edição. A empresa de transporte não se manifestou até o fechamento desta edição. A empresa de transporte não se manifestou até o fechamento desta edição. Obrigado.